no SBT foi dureza, cara, porque eu recebia muito pouco, né? Recebia um salário mínimo, imagina! Em 97, o salário mínimo não era 100 reais, 140, não é mesmo? Eu tinha um corpo trabalhado, mas era porque eu não comia, não tinha dia pra comprar comida, né? E também andava, acho que, 6 quilômetros de onde eu morava até lá no SBT, não sei se você lembra ali onde ficava, depois virou o diário do Nortão, se eu não me engano, e eu ia pedalando, né? Então eu ia de manhã e não voltava também, daí como eu tinha que escolher, ou eu pagava aluguel e pagava as coisas que tinha que pagar lá na casa, que eu dividia com algumas amigas, ou eu comia, então... E ainda pra desgraçar, tudo fumava, né? Aí imagina! Aí era magrinha! Magrinha, bonitona, minha sorte ainda, que eu tinha muita sorte, que eu tinha alguns amigos que me ajudavam, levavam lanche pra mim, e eu comia muita pipoca também, na TV tinha um fogãozinho lá e fazia muita pipoca, e a questão do cigarro era até engraçado, o Juarez fumava, e acho que ele percebia, né, que eu não tinha lá aquele salário todo, e aí ele sempre vinha e me pedia pra mim comprar um cigarro pra ele, daí eu falava assim, não, eu compro duas carteiras, aí quando eu chegava, ele dava uma carteira de cigarro pra mim. Ficava alimentando o seu vício ali. Pessoal sintonizado, Juarez Costa é hoje o deputado federal, né? Deputado federal, que foi ex-prefeito de Sinop, né? É muito bacana, assim, a gente ver que, tipo, eu tenho muito orgulho de ter começado no... trabalhar na imprensa com essas pessoas, né? São pessoas que tiveram aí um futuro, que o Marquinhos, por exemplo, fundou o Só Notícias, acho que foi um dos percussores aí de entender esse mercado da internet, acho que na época que ele fundou, a internet ainda era praticamente discada. Exato. Porque quando eu trabalhava, quando eu trabalhava no SBT, a gente, a gente recebia, eu fazia o OPEC na TV, eu recebia fax. Corte Rápido. É Tramontina.